Aplausos 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 Estamos em guerra e precisamos declarar Levante as mãos a ir mais alto que você puder Diga comigo Eu sigo ao Deus Eu sigo ao Deus Que a letra do papel Cade a mal Não pode descruder Aplausos A glória Precisamos declarar Oh glória, oh glória Existe o Deus no céu E a letra do papel não pode me esquecer Oh glória, oh glória Não dá pra emplacinar Não dá pra comparar O Senhor é de poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Oh glória, oh glória 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 Oh glória Oh glória, oh glória Oh glória Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória 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 Mas talvez lembre o Deus que é você Ninguém, 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 ninguém Mas a nua e o céu, mas a água subiu E se ele sobrar, ele sempre é só Você perdeu e eu, que é o amor E o amor de Deus, e o amor de Deus, e o amor E o amor de Deus, e o amor de Deus, e o amor de Deus E o amor de Deus, e o amor de Deus E o amor de Deus, e o amor de Deus Se você não tem um motivo pra adorar toda essa tarde Eu me disse, eu que não sei o que eu faço aqui E é pra você estar de pé E é pra você estar aqui Mas você não se tem sim, é Sou o meu nome forte até o infinito Sabe nessa luta aí Não tinha luta sem lutar Não tinha luta sem lutar Não se morro, não se morro Chama o povo! Chama o povo! A história da tua família Não é isso aqui Chama o povo! A tua cara só é bom Quando Deus é você E quem pode parar? Quando alguém sabe Que é a voz da luz Que é a voz da luz E se neles sobrar A voz e fernando Eles sempre ressonam Entre reuniões Vem com a mão de silêncio E lembrou na missão O chão tá secando para mim Pararam o teu forno Este é o Deus, o Deus e o Deus Quando Deus quer você E quem pode parar? O chão te derrubou A mensagem faz você que pegar Faz a luz e o cheiro Faz a água subir E se neles sobrar A família é o meu forno Eles sempre ressonam Se perdeu o meu forno Pega a mão de silêncio E levanta o meu forno O chão tá secando para mim A família é o meu forno Este é o Deus, o Deus do Cristo 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 Este é 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 o Deus do Cristo Mas eu não pode vir aqui em mim Pode ser matinho Eu não esqueço de eu, mas tem que dar o olhar E o corpo aperfeiou E brisei de ouro até a cruz de céu Mas eu não saio da cruz Se eu venho com a glória Mostra-lhe a tua glória Se eu venho com a glória Eu não perdoe a tua glória Mostra-lhe a tua glória Deus mais Deus Mostra-lhe a tua glória Senhor Mostra-lhe a tua glória Senhor Desculpa De posicionar Eu Não daquela rocha Tu acha eu vou passar E não me vejo com as mãos A minha só se você não vai Não tem como Se eu você tem que morrer A minha glória vai me acontecer A tua chave A tua chave É muito mais fácil Pois é, qual é a sua resposta? A minha glória te abraça Sabe quente a minha glória Puxa o cara voa A minha glória te batiza O melhor que a minha glória te traz O melhor que a minha glória Saudara que a minha glória Chama a oficina Chora palimão! Chora palimão! Chora palimão! Chora palimão! Só Mitchal briga de amor a vrai helpful soul dependent foca do amor primordial consolatório todo mal do mundo sempre no primeiro ainda Ramadan o primeiro�� feliz NoragMeha Bago de Jesus batalhar I'm gonnatoan a força strong Never be Hind I cantoan a força won't deploy A minha glória faz o Senhor 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 Quem desceu aqui? A minha glória faz o Senhor A minha glória faz o Senhor Você também faz o Senhor A minha glória faz o Senhor A minha glória faz o Senhor Não precis